Um laboratório clandestino de drogas foi encontrado por policiais do departamento de narcóticos na zona leste de São Paulo. No imóvel foram apreendidos mais de 10 quilos de skank, que é uma maconha mais potente, além de materiais usados para o plantio e o cultivo do entorpecente. O responsável pelo local foi preso em flagrante junto com um suspeito que carregava porções da droga.